E ainda temos a informação de que o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, viaja amanhã para Nova Iorque. Ele adiou uma visita que faria as Filipinas para participar da reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. A gente vai até Brasília conversar com a repórter Luciana Amaral, que tem todas essas informações de como o Brasil entra neste momento nessas negociações. Luciana, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele estava na viagem, né, a trabalho no Camboja. Ele concluiu os compromissos por lá e adiou, então, a visita que ele faria às Filipinas. E isso porque ele viaja já amanhã para Nova Iorque, nos Estados Unidos, para acompanhar essa reunião do Conselho de Segurança da ONU, que foi convocada pelo Brasil. A reunião acontece na sexta-feira, justamente para tratar de toda essa situação na faixa de Gaza. Lembrando que o Brasil está como presidente do Conselho de Segurança da ONU, então, nesse mês de outubro, o ministro, então, resolveu acompanhar, né, essas tratativas todas mais de perto. Ele vem tratando também diretamente para a liberação de brasileiros que estão na faixa de Gaza. Historicamente, o Brasil trabalha por uma solução que reconheça a existência de dois Estados independentes, tanto o de Israel quanto o da Palestina. E aí, só para explicar melhor o Conselho de Segurança da ONU, que é importante para a gente entender como é que ele vai deliberar, se for realmente deliberar alguma coisa. O Conselho, ele é formado por 15 membros, 5 permanentes e 10 membros de forma rotativa, com um mandato de 2 anos. Os 5 permanentes são Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França. Eles, cada um deles, tem o poder de veto. Então, nada passa no Conselho de Segurança se um desses países, né, se um desses 5 países resolver vetar o que estiver sendo discutido em questão. E daí que vem um dos principais obstáculos. E isso porque os Estados Unidos são um dos principais aliados de Israel, enquanto a China e a Rússia são mais alinhadas ao Irã, que tem financiado o grupo Hamas, né, que fez os ataques terroristas em Israel. Na primeira reunião do Conselho de Segurança da ONU, já convocada pelo Brasil no final de semana, não teve nenhuma resolução, não teve nenhum documento final que chegou a ser divulgado no final da reunião, por exemplo. E a gente já viu uma certa dificuldade do Conselho de Segurança da ONU em conseguir tratar ali da guerra, né, entre Ucrânia e Rússia, quando também eclodiu toda aquela situação. Mas, de qualquer forma, a reunião convocada pelo Brasil tem justamente o objetivo de tentar minimizar, de barrar a escalada da violência ali na região entre Israel e Palestina. Márcio, volto com você. Muito obrigado. Luciana Amaral, que falou com a gente ao vivo, direto de Brasília.